Fechado? Combinado? Então vamos embora, vamos juntos até as oito e meia, uma tragédia em família. Um adolescente de 16 anos, ele ataca o pai a golpes de faca, presta atenção nisso. Deixa eu conversar com a Thaís Santana, porque Thaís, a gente tem falado do crescimento da violência dentro de casa. Já foi mais de 40% nesse período de pandemia, mas um jovem com essa idade atacar o pai, não tem muita explicação. O que é que ele diz que aconteceu ali? É, ele explica, justifica que ele agiu em legítima defesa, que ele teria sido atacado primeiro. Essa foi a explicação que esse adolescente de 16 anos deu para esse crime bárbaro aí. Ele acabou atacando a facadas o próprio pai de 38 anos e também uma jovem de 25 anos, ambos encaminhados ao hospital. Isso aconteceu em Campo Largo, tá? Ambos encaminhados ao hospital em estado gravíssimo. Foram várias facadas e aquela coisa, quando é defesa, não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Que não vem, eu vou me defender, vou atacar várias vezes. Não, você no máximo se esquiva de um ataque, mas esse caso aí para a polícia não está cheirando como defesa, legítima defesa, não. O fato é que esse adolescente foi apreendido e agora a polícia investiga as causas, as reais causas, desse crime aí cometido pelo adolescente contra o próprio pai e também uma mulher de 25 anos. Então, assim...